Flor Morena Flor Morena Que manda no meu coração Flor Morena Me tira dessa solidão Flor Morena Que vá no meu jardim Flor Morena Ver se tem pena de mim Mais um dia se tiver sorrido Vai me fazer crescer Com quem já nasce grande Se eu não for com você Flor Morena Flor Morena não é vossa não Assucina uma gravidade Com certeza a paz por causa Flor que brotou em minha vida Flor Morena Flor Morena Que manda no meu coração Flor Morena Me tira dessa solidão Flor Morena Flor Morena Que mora no meu jardim Flor Morena Flor Morena Flor Morena Ela não é flor de rios É perfeita Flor Morena Flor Morena Que mora no meu jardim Flor Morena Flor Morena Flor Morena Me tira dessa solidão Flor Morena Me tira dessa solidão Flor Morena Flor Morena Que mora no meu jardim Flor Morena Que mora no meu jardim Flor Morena